esse vídeo é patrocinado pelo top gear games que é jogo com código de 25 dígitos e vitalício direto na sua conta sem ser mídia digital e com qualidade conforto direto na sua casa só ir lá no top gear games lá você vai ter atendimento de qualidade excelência e o melhor de tudo ainda dá para você parcelar no cartão da maneira que você bem entender links na descrição fala pessoal tudo bem eu sou o Lucas Sampaio seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop e no plantão Clap Pop de hoje eu vou trazer a lista dos jogos que vão ser dados gratuitamente na data de hoje para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series S Series X beleza sem muitas demoras vamos embora logo começar para lista tá é vou começar com a lista de Playstation e eles vão estar liberados hoje no dia primeiro de fevereiro tá que são os seguintes jogos né começando com Playstation 5 que vai ser dado de graça o jogo Planet Coaster console Edition ele na verdade ele é um jogo e de estratégia que você tem que administrar e montar um parque né na linha de time hospital esses jogos mais assim e esse jogo já vai estar disponível a partir das duas horas da tarde para você tá resgatando aí na PSN beleza e ele é somente Playstation 5 ele não tem quem pegou a versão de Play 5 não vai ter direito do Play 4 beleza sem muitas demoras também no mesmo dia né a partir das duas horas também vai estar liberado EA Sports UFC 4 né um jogo de MMA né de de luta e de esportes né que também não tem muito o que dizer um jogo de luta né um MMA da eletrônica artes né que é bem esse jogo foi bem avaliado bem elogiado e ele vai estar disponível aí para Playstation 4 se você tem um Playstation 5 você consegue jogar o jogo beleza e para fechar a lista do Playstation o último jogo que vai ser esse dado de graça aí vai ser o Tiny Tunnels Assault on Dragon Keep a Wonderlands One Shoot Adventure esse jogo ele foi lançado em setembro do ano passado para Xbox One e Playstation 4 ele é um spin-off de um jogo da do universo do Borderlands que a gente controla a Tinas né que vai ser lançado agora se eu não me engano em março aqui é um game que é um tipo como se fosse aquele lance do Metal Gear Ground Zero que foi um prelúdio para poder se introduzir dentro do game é a mesma questão aí tá ele vai estar disponível para Playstation 4 se você tem o Playstation 5 ele te dá o direito total aí de jogar né é antes de eu falar dos games de graça de do Xbox vale lembrar que ainda você tem direito a resgatar os jogos do mês de Janeiro beleza do Playstation até às 13 horas depois disso já era beleza então bora logo aí para os jogos do Xbox Xbox no Xbox né são dado quatro jogos né sendo que dois Xbox One e dois Xbox 360 se você tem um Xbox One ele é retrocompatibilidade com 360 se você tem um Xbox da nova geração que é o Series S ou Series X você consegue jogar tudo beleza alguns jogos tem melhorias gráficas FP Boost Quick Resume etc então sem muitas demoras esses dois já está liberado tá um deles é muito bom eu gosto bastante que eu vou começar primeiro falando do Xbox One tá no dia 2 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro vai estar disponível Bronx World 5 ele é um jogo né que a gente joga com americano George Stobart um reverente jornalista francês na investigação do roubo de uma pintura e uma conspiração mortal esse jogo é bastante conhecido né e eles estão dando aí o 5 de graça né sem muitas demoras vamos por agora para o o próximo jogo né que esse aqui eu tenho e ele é muito bacana esse jogo ele foi muito bem avaliado porém ele não fez um grande sucesso que ele merecia e ele é de 360 se você tem um Xbox One ou ou Series S Series X você tem um total direito de jogar que vai estar disponível já está disponível do dia primeiro até o dia 15 que é o jogo hidrofobia hidrofobia a gente usa habilidade da engenheira heroína Kate para lutar contra os terroristas que assumiram o controle de sua cidade flutuante o jogo ele é um jogo de ação com ritmo acelerado e visuais de tirar o fôlego e o jogo é bem bacana né eu não cheguei a concluir ele mas eu tenho ele lá sem muitas demoras vamos para nossa próxima remessa dos jogos do Xbox beleza do dia 16 de fevereiro até o dia 15 de março vai estar disponível aí para o Xbox One o jogo Arial que Knight's never willed ele é um jogo que a gente assume o papel de Wally esse jogo eu tô bem interessado de jogar foi o único né tirando hidrofobia que eu já tinha que eu fiquei interessado de jogar a gente assume o papel de Wally um personagem misterioso que está sempre em movimento conforme você corre pula desliza ou corre ao som da trilha sonora criada por Damien Sama é ele é a duração média de um filme de ação e este é um jogo desenvolvido para ser um jogo de speedrun para até quatro jogadores casuais eu achei interessante a temática dele né e para finalizar né no dia 16 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro aqui vão ser dois jogos e eu vou explicar o porquê que vai ser dois jogos eu vou falar primeiro no que vai ser dado na live brasileira e depois eu vou falar no que vai ser dado na live americana porém você consegue é mudar sua região para poder resgatar o jogo na americana e ele é seu para sempre porque na esse jogo não tem na live brasileira entendeu esse que eu vou falar primeiro tem e o último que eu vou falar não tem beleza que é o jogo missis explosion man o primeiro foi dado no mês passado de janeiro né na verdade ele ainda tá gratuito para você resgatar ele é a continuação do jogo missis explosion man e ele é um jogo de ele é um jogo de puzzles né só que no lugar de você jogar com homem agora tu vai jogar com a miss né com a menina e ele é uma espécie de continuação exatamente da onde o seu anterior parou e ele é um jogo bem simplesinho assim não tem muito o que dizer dele e na live americano vai ser dado o jogo band of bugs ele é um jogo de que a gente monta o seu avatar e a gente luta contra aranhas é só isso jogo ele é um jogo de ação com elementos de rpg só que a gente nosso objetivo é matar aranhas e ele vai estar disponível na live americana beleza eu não vou deixar destacado os jogos que vão ser saídos no gamepad vai ser lançados porque eu já fiz um vídeo dos lançamentos do mês e lá eu destaquei os jogos beleza então para ficar o vídeo menor e a gente saber quais são os jogos que vão ser dados entendeu particularmente eu acho que tanto para o playstation quanto para o xbox esse mês foi super fraco no playstation salvou um jogo que foi o chinas e no xbox que salvou foi hidrofobia porém eu já tinha para mim no xbox salvou dois na verdade foi o hidrofobia e o outro jogo que é o que tem cara de ser que é baseado em filmes de ação fora isso eu achei o mês fraquíssimo né no xbox já tem alguns tempos já que alguns que tá vindo nos jogos bem fracos né a última vez que deu um jogo muito assim meu deus foi quando eles deram gears of war 5 gente se você não é inscrito no canal se inscreva temos vídeos toda terça e quinta sempre às 20 horas todo sábado sempre meio dia de segunda a sexta-feira temos uma live na twitcam eu sou o Lucas Sampaio e vou ficando por aqui valeu